Um carro saiu da pista e bateu contra algumas árvores. Infelizmente, a batida provocou a morte instantânea da condutora, identificada como Roberta Maleski, de 24 anos. Ela estava sozinha no carro no momento do acidente. O corpo, após os procedimentos da criminalística, foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. O acidente fatal foi na manhã deste sábado, na PR-281, em São Jorge do Oeste. Roberta Maleski dirigia um Fiat Siena com placas de São João. Ela perdeu o controle da direção. Ela morava em São João. A morte prematura gerou comoção nas redes sociais. Amigos e familiares deixaram mensagens lamentando o ocorrido.